O Hohotar Itam Ai a vida, oh me ah, e chalá Itam O me ah, oh me ah, o me ah, o Hohotar Itam O me ah, oh me ah, o me ah, e chalá Itam O me ah, oh me ah, oh me ah, o me ah, o me ah O me ah, oh me ah, oh me ah, o Hohotar Itam Maria Vitoria, exaltada Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.